Já imaginou o seu evento num lugar bonito como esse? Uma localização privilegiada, de fácil acesso, fácil estacionamento. E com uma visão dessas que você pode ficar observando a rua, ficar observando o tempo, ficar observando os detalhes que muitas vezes a gente não para para observar. Aqui na lareira a visão é privilegiada. Aqui a gente tem o objetivo de deixar a casa da forma que o cliente procura. Temos capacidade para 115 pessoas. Cardápio é a moda do cliente, o que ele quiser e preferir a gente vai buscar fazer. Qualquer horário também, sábado, domingo? Sábado, domingo, feriado e durante a semana também. Então para você que está pensando no seu evento, agora é final do ano, sua festa de formatura ou qualquer outra festa de aniversário, festa infantil, vem aqui para a lareira, conhece esse espaço e traz os seus convidados a desfrutarem desse espaço privilegiado. Legenda Adriana Zanotto